Neste exercício, você vai trabalhar suas braços e glúteos. Você deveria se levantar e mover suas pernas. Então, coloque no meio da corda com um chão. Depois, coloque as extremidades. Então, mantenha suas mãos sobre as costas. Então, faça uma flexão do braço oposto, como se sentar em um pedaço. Tenha o outro braço estendido. Então, vá para cima, estendendo seu braço, contractando suas braços e glúteos. Sua braço interna está trabalhando também. Tenha sua boca direita e seus braços contractados durante o movimento. Neste exercício, você vai trabalhar suas braços. Você deveria se levantar com um chão em frente do outro. E o seu braço anterior vai treinar na corda. Coloque a corda no seu braço de trás.